O amor não é mais vivo, é melhor que eu vá embora Não se igual, não me abandone por favor Pois em você é o comunicador É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se igual, não me abandone por favor Não se igual, não me abandone por favor Não se igual, não me abandone por favor Não se igual, não me abandone por favor